Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui no meu canal, o canal da Laura Vidal. Hoje a gente vai fazer um episódio super especial. Eu vou falar sobre as 5 tendências para RH em 2021. Mas, para a gente começar, eu vou fazer aqui um rápido resgate sobre essa evolução da área de RH. Então, a gente vem aí em 3 grandes ondas que marcam, de fato, o posicionamento de RH dentro das empresas. E essa segunda passagem, né, da onda 2 para a onda 3, a gente tem uma mudança muito importante, uma mudança substancial na atuação de RH. Parece só que é uma sopa de letrinhas, que a gente está saindo de uma prática, indo para outra, mas ela traz, nessa evolução, uma série de desafios de novas habilidades. Então, vamos lá. Bom, primeiro, sobre essa evolução da RH. Eu trouxe aqui uma referência do RH em 3 ondas. A primeira onda do RH industrial, o RH 1.0. Depois a gente foi para o RH na era da internet, que é o RH 2.0. E aí a gente vem, enfim, para um RH digital, esse RH 3.0. O que muda, né, de lá para cá? E eu vou focar muito mais da onda 2, dessa era da internet, para a onda 3, essa era do RH digital. Então, o nosso foco, ele deixa de ser em excelência de processos, padronização, autosserviço e passa a ser um foco em que o RH está muito focado, olhando para a experiência do colaborador. E por que a experiência do colaborador é importante? Porque a gente sabe que as pessoas, né, aquelas pessoas com talentos diferenciados, pessoas que já estão, de fato, com as habilidades que a gente precisa nesse futuro do trabalho, elas têm opção de escolher. Elas podem olhar para as empresas e entender onde elas podem se posicionar, qual é o melhor lugar para elas desenvolverem seus talentos, né, aportarem sua expertise. E quando a gente olha para isso, o fato da experiência do colaborador ser positivo é um fator de retenção, né, um fator que faz com que as pessoas queiram ir para essas empresas e que elas desejem ficar, tá? Um segundo foco dentro desse RH 3.0 é dessa experiência personalizada. Então, a gente para de olhar para as pessoas como se elas tivessem necessidades únicas e passa a mapear as comunidades existentes dentro da sua empresa, os grupos, né, de pessoas e interesses que existem, para que você, de fato, possa, como RH, oferecer essa experiência personalizada para os diferentes grupos ou tribos dentro da sua empresa. E um ponto super importante aqui é um RH que trabalha com base na transparência. A gente sabe que, por muito tempo, o RH foi uma caixa preta, né, as pessoas, muitos profissionais, trabalhavam e se vangloriavam em cima daquele pequeno poder de RH e isso é uma coisa que não cabe mais. Por quê? Porque o RH, ele deixa de ser uma área em que as coisas são tratadas tudo com confidencialidade, dentro das barreiras, né, e portas ali, paredes do RH, e passa a ser uma área de colaboração. Uma área que, de fato, habilita as outras áreas a gerarem seu resultado. Então, transparência é um fator fundamental para esse RH 3.0. Posicionamento. No RH, na era da internet, a gente via muito aquela questão do RH trabalhando com as suas especialidades, né, o centro de expertise, o posicionamento do BP como um padrão dentro da empresa. Então, se a empresa é uma multinacional, tem um padrão global de posicionamento do BP. A área de serviços compartilhados, então, isso tudo foi muito forte na era do RH 2.0. Quando a gente fala dessa nova onda, né, desse salto qualitativo que o RH precisa dar em seu posicionamento, a gente está olhando o RH posicionado em squads, ou seja, um RH ágil, que ele também, em sua estrutura, faz esse movimento de passar a atuar com metodologias ágeis, de quebrar um pouco essas barreiras, né, esses silos que existem e existiam dentro de RH, de uma área de especialidade, que não se comunica muito bem com o BP, que trabalha isoladamente, por exemplo, talentos, trabalha isolado em relação à remuneração. Então, a gente vê esses times de RH multidisciplinares compondo squads, trabalhando de fato com o RH ágil. A gente vê um business partner num posicionamento muito mais senior, ou seja, o foco do BP, ele não é na base da pirâmide. O foco do BP, ele é realmente nas posições de liderança, nos projetos estratégicos da empresa. Então, a própria estrutura, né, os profissionais que assumem essa função de BP de RH são profissionais mais seniors, que conseguem, de fato, levar à frente esse desafio de transformação dos negócios. E a gente também começa a ver muito mais nesse posicionamento, o RH se apoiando na tecnologia. Então, uma combinação de homem e máquina. Então, a gente começa a ver o uso de chatbots inteligentes. A gente já passou também ali na era do RH da internet, que a gente via o uso de chatbots, mas com funções muito limitadas. Agora, o RH, ele passa a ser cada vez mais um utilizador de tecnologias disponíveis no mercado. E o design? Como que era o design no RH 2.0, que era um RH como especialista em processos? Ou seja, eu entendo de gestão de desempenho. Então, eu, como especialista desse processo, desenho a nossa prática, desenho esse subsistema. Eu entendo de remuneração. Então, eu, como especialista desse processo, vou desenhar aqui, com essa cabeça de expert, a estratégia, o processo de remuneração. Só que agora, a gente vê, né, nessa nova onda, um RH utilizando o design thinking com os usuários. Ou seja, o RH cocriando e chamando as pessoas que utilizam cada subprocesso para desenhar juntos, né, para compor essa mesa de designers junto com especialistas, para, então, a gente chegar na solução ideal para os colaboradores e líderes. As decisões. Até então, as nossas decisões eram baseadas em analytics a partir de histórico e em dados de RH. Mas é só a gente imaginar, né, quando a gente olha para a pandemia, mesmo para quem está projetando negócios, que já trabalha com big data, faz sentido, por exemplo, a gente projetar o que vai ser do futuro do varejo a partir de dados históricos? É bem possível que não, né? Porque a gente teve um evento que, de fato, ele veio e causou uma ruptura no comportamento das pessoas, na forma de fazer negócio, no volume de negócios e no comportamento dos consumidores, dos clientes e das nossas empresas. Então, esse RH que tinha como base apenas o histórico, ele tem que evoluir e ele passa a ser um RH que tem insights aplicáveis a partir de inteligência artificial. A gente sabe que a inteligência artificial, ela está em evolução, Então, nem tudo a gente consegue ver já resultados efetivos, mas a partir do momento que a gente entende que o caminho é trabalhar com inteligência artificial, o primeiro passo é a gente conseguir armazenar um volume de dados com uma tratativa adequada. Porque a inteligência artificial, ela precisa dessa questão da quantidade mesmo. Então, esse RH que já olha, né, para esse processo de transformação, olhando para dados de uma forma mais estratégica. E combinando, não apenas dados internos, mas dados externos também. Então, quando a gente olha, né, para resultados de desempenho, para resultados de, ou para mesmo comportamentos dentro da nossa empresa, como que a gente pode combinar com o perfil, com o comportamento dos candidatos quando eles ainda não estão dentro do negócio? Então, o RH que amplia aí a sua visão nesse RH 3.0, tá? E aí, por último, as métricas-chave. A gente vem de um RH aí na era da internet que tem muita baseada em controle de headcount, em olhar para as competências, né? Então, muita avaliação por competências dentro das empresas, uma questão da diversidade, mas ainda na perspectiva da representatividade. Então, eu preciso ter as minorias representadas. Essa ainda é o posicionamento e a cabeça, né, dentro de RH. E aí, quando a gente vai para esse RH digital, esse RH 3.0, a gente começa a olhar muito mais para habilidades críticas. Então, há uma evolução de competências para habilidades críticas, que são o aprender a aprender, né, o lifelong learning, é a gente também desenvolver muito mais inteligência emocional, a criatividade, inovação, porque essas habilidades são as habilidades fundamentais, né? A partir delas, a gente desenvolve outras competências, competências técnicas, competências comportamentais, mas tendo como base essa facilidade, essa capacidade de se adaptar, que é fundamental para todos os negócios daqui para frente. Então, um foco muito grande em habilidades críticas. olhar, né, esse RH digital como métrica-chave, ele começa a olhar o pipeline de diversidade, pipeline de liderança, a partir da perspectiva de diversidade e inclusão. Então, não adianta eu trabalhar só a diversidade como representatividade na empresa, ou seja, ter um demográficos bem distribuídos, digamos assim, se essas pessoas não tiverem incluídas, né? Então, se não houver inclusão dessas pessoas, por exemplo, no pipeline de liderança. Então, já é um outro olhar, um olhar mais estratégico. É, NPS, né, o Net Promoter Score, então, como que os colaboradores estão avaliando essas práticas de RH, né, o fato, como é a sua satisfação em trabalhar ou não nessa empresa. Então, realmente é uma mudança de perspectiva toda essa evolução de RH. E aí, as cinco tendências, né, eu chamei aqui de cinco imperativos para o RH 2021. Então, a gente tem uma série de evoluções e de tudo que eu pincelei ali do RH digital, do RH na era digital, a gente olha para cinco pontos que precisam ser trabalhados no RH da sua empresa. Que você, como profissional de RH, que quer ser relevante, que quer impactar positivamente o negócio, né, e dar, de fato, um resultado, você precisa olhar para esses pontos. O primeiro deles é o design altamente personalizado, centrado na experiência. Então, um pouco do que eu comentei ali no início, né. Poxa, se a gente entende que a gente precisa ter a capacidade de atrair os melhores talentos, e os melhores talentos são aqueles que são importantes para o nosso negócio. Então, se eu preciso atrair essas pessoas e eu preciso ajudar essas pessoas a escolher, ficarem com a gente, né, ficar dentro da empresa o maior tempo possível, gerando o melhor resultado possível, eu preciso gerar para essas pessoas uma boa experiência. Mas não dá mais para a gente imaginar, né, dentro das empresas, que a gente tenha uma experiência única, uma jornada só de experiência do colaborador para todo mundo, seja um estagiário, um aprendiz, uma pessoa no meio da carreira, um executivo sênior, como que a gente vai olhar para essas pessoas e mapear, identificar as comunidades existentes. E quando eu falo comunidade, eu não estou falando mais da estratificação da persona, né, que é um termo que a gente usa no design, pensando em contribuidor individual e no líder. Não, a gente passa a olhar essas comunidades, esses grupos, por interesses e afinidades. Então, eventualmente vai fazer mais sentido você mapear um grupo de pais, por exemplo, pais que têm a guarda dos filhos, que têm, ou seja, têm esse convívio diário com o filho, que têm que cuidar também dessas, né, dessas crianças, adolescentes. Mapear este grupo, independente dele ser um executivo ou um analista, faz mais sentido você pensar como que é a experiência que eu posso proporcionar para esses colaboradores, de forma que eles conciliem aí a sua vida. Então, a gente mapeia grupos de interesse, grupos de afinidade. Como que eu posso identificar mulheres profissionais que têm a ambição de chegar no C-Level e que estão aí numa dedicação, né, mais forte e tal, para ter essa progressão de carreira. Poxa, o que na experiência aqui dentro da empresa essas mulheres precisam para atingir os seus objetivos? Então, a gente vai mapeando e sempre limpando o nosso olhar, né, talvez os nossos vieses de que, ah, então mulher sempre quer tal objetivo, o homem quer aquele outro. Não. Os comportamentos, a composição das famílias, né, o objetivo de cada um vem mudando de uma forma acelerada ao longo do tempo. Então, nós, como RH, temos que estar muito conscientes, tentando ao máximo, né, tirar os nossos vieses para fazer esse mapeamento de comunidades, das tribos e para, então, para cada grupo que a gente identificar como relevante dentro da nossa empresa, a gente gerar essa experiência que seja significativa, que seja positiva e um diferencial para essas pessoas. O segundo ponto, eu também comentei ali na evolução, que são as habilidades no centro. Então, o mais importante do que você ter um conhecimento específico hoje é você ter mente aberta, a capacidade de aprender, curiosidade, interesse, você conseguir compor uma equipe multidisciplinar para chegar numa solução mais rica do que aquela que você conseguiria sozinho. Então, a habilidade é a palavra-chave aqui dentro de RH a partir de agora. Pensa que tem uma diferença entre habilidade e competência, né, no sentido do conhecimento em si e habilidade como essa capacidade. Algo habilitador, de fato, né, para que a pessoa adquira o conhecimento que for preciso ao longo da sua jornada dentro da empresa, tá? Terceiro ponto, terceira tendência para RH a 2021. Tomada de decisão baseada em dados com inteligência artificial. Cada vez mais a gente precisa entender qual é a tecnologia disponível no mercado. Então, poxa, a gente tem aí mais de 200 HR techs no Brasil. O que essas empresas estão trabalhando? Que tipo de plataforma elas oferecem, né? E que dados a gente pode extrair? Que ganhos a gente tem ao adotar essas tecnologias? E aí, lembra do que eu comentei. Inteligência artificial, ela é um layer, né, uma camada de tecnologia que precisa necessariamente de dados para gerar insights. Então, não adianta a gente ficar preocupado, ai, meu Deus, eu ainda não tenho inteligência artificial, porque você pode comprar, né, uma plataforma, alguma funcionalidade que tenha IA amanhã, mas se você não tem dados, você não vai conseguir gerar insights. Então, pensa primeiro, né, o primeiro passo é essa tratativa e a guarda desses dados, tá? Quarta tendência para o RH 2021, práticas ágeis. Bom, aqui a gente chega no walk the talk. Eu vejo muitos RHs, né, que falam, poxa, eu já entendi o mindset ágil, eu estou ajudando a minha empresa, mas eu ainda não tenho, né, nenhuma squad aqui, ou qualquer que seja o nome que vocês queiram dar para a equipe multidisciplinar. Ah, a gente ainda não utiliza as metodologias ágeis e tal. Então, lembra aquela questão, é difícil a gente falar, né, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Então, faço o que eu digo, empresa, comece a trabalhar no ágil, tenha mindset ágil, mas não faço o que eu faço, porque eu continuo aqui nos meus cilos, na minha estrutura hierárquica, na minha estrutura funcional, em que as pessoas não necessariamente conversam. Então, não dá mais para o RH não mergulhar, de fato, nesta nova estrutura. E aí, aqui, eu faço sempre um desafio, sabe? Eu acho que não tem muito, é, ah, qual é o melhor momento? Ah, vamos começar com uma squad. Dependendo do tamanho da sua empresa, uma squad não faz diferença nenhuma. Uma em nada é a mesma coisa. Então, gente, aqui é o momento de ter mais coragem, né, dar um salto mais corajoso, de fato, e colocar esse RH para rodar numa estrutura diferente. Porque é na prática, no campo de batalha, que a gente vai aprender como se dão essas novas relações de liderança, que não é uma liderança comando e controle. O que é você, que é um gerente de RH hoje em dia, ter parte da sua equipe ou toda a sua equipe dedicada numa squad, e você não tem mais essa gerência, essa gestão do dia a dia. Porque se a gente calçar os sapatos das pessoas na empresa, e a gente também entender, o nosso nível de empatia vai aumentar, o nosso nível de insights para possíveis soluções também tende a ser mais rápido, né, mais assertivo. Então, não tem para onde fugir. A quarta tendência é o RH adotar e abraçar as práticas ágeis. E a quinta tendência, transparência para preservar confiança. Muita gente fala, poxa, eu preciso muito inovar na minha empresa. Todo negócio tem que inovar. Só que a gente já sabe, né, principalmente nós que somos da área, que estudamos um pouco, poxa, como é que a gente fomenta uma cultura de inovação, que existe um pré-requisito, que ele é inegociável, que é a segurança psicológica. Sem segurança psicológica, que é a pessoa ter a liberdade e a segurança de ser quem ela é, de poder expressar suas ideias, suas opiniões abertamente, de poder dar uma ideia que, eventualmente, não faz sentido, ou falar alguma coisa, e ela não vai receber nenhuma consequência negativa em troca, em resposta. Isso tudo é fundamental, é habilitador da inovação. Não tem como você falar que vai desenvolver uma cultura de inovação se você não tem essa segurança psicológica, se você não tem transparência que preserve confiança. Então, se você ainda não mergulhou nesse assunto, se você ainda não entendeu muito desse tema, é uma tarefa de casa aí, porque é uma das tendências e um dos grandes focos, de fato, do RH 2021. como que você traz segurança e transparência para a sua empresa. Só assim você habilita a sua empresa a continuar no jogo, continuar no mercado de trabalho, tá? E aí eu trouxe uma referência aqui, vou aproveitar que a gente está falando aí das tendências para 2021, e vou trazer o tema que a gente sabe que é o tema que está em alta, né, no mercado de forma geral, no mundo dos negócios, que é a transformação digital. Porque transformação digital não é um lugar que você chega, pronto, fiz a transformação digital, acabou. Agora deixa eu ver o que mais que eu vou fazer no meu negócio. A transformação digital, ela é ongoing, ela é contínua. Então, uma vez que você tenha conseguido dar alguns passos, evoluir nesse sentido, você não vai parar, né, porque a tecnologia, ela não para, né, a gente falou aqui de inteligência artificial, tem uma série de atributos e recursos no mercado que estão em constante evolução. Então, isso não vai parar. Então, eu aproveitei para falar, já que esse RH 2021 está olhando para todas essas cinco tendências, esse RH precisa estar conectado ao que é transformação digital, o que é importante para que uma empresa consiga ser bem-sucedida num processo como esse. O que que a gente, é, o que que eu trouxe aqui para vocês? A McKinsey, que é uma consultoria estratégica, ela tem aqui o que ela chama de consciente, consciente digital e analítico. Então, esse consciente, ele mensura a maturidade digital de uma empresa, né, em analytics e digital. E aí, ela divide essa, essa forma de mensurar em quatro dimensões e vinte e duas práticas. Eu não vou trazer todas aqui, mas eu vou dar uma pincelada em várias delas. E aí, o ponto que eu quero chamar a sua atenção, esse não é um estudo de RH, é um estudo de negócio, de transformação digital, do momento que todos os negócios estão passando e vão continuar aí nessa jornada por um tempo. E o que eu quero trazer aqui para vocês é, entendam e vejam como o RH virou centro, né, foi para o core que a gente fala, foi para o core business. Então, o RH, ele não é mais uma área de apoio, que é acionada pontualmente, que está lá para dar suporte às ações. Não. O RH, se ele não ajudar a empresa a entender essas quatro dimensões, essas vinte e duas práticas que estão diretamente relacionadas ao RH, ou ao menos tangenciam suas práticas, essa empresa não vai ter sucesso ou esse RH não vai continuar nessa empresa, né? Então, a gente não tem outra alternativa. Ou a empresa não tem sucesso e sai do mercado, ou essa empresa vai trocar o RH. Então, vamos focar aqui e entender quais são esses quatro dimensões. São estratégias, estratégia, capacidades, organização e cultura. Dentro do pilar de estratégia, eu vou destacar aqui alguns pontos. Consciência da mudança. Então, para medir a maturidade digital de uma empresa, a McKinsey, por exemplo, utiliza qual é o nível de consciência da necessidade de mudança que existe dentro dessa organização. E, pasmem ou não, se você eventualmente vive num ambiente assim, tem muitas empresas que acham que estão super bem ou que já fizeram a mudança e às vezes estão engatinhando ainda. Então, saber de fato, conhecer a consciência da mudança é fundamental. E quem ajuda nesse processo de comunicação, seja uma comunicação mais corporativa, organizacional, seja a comunicação do líder com a sua equipe, a gente precisa de todos os canais, de todos os níveis de comunicação, é o RH que fomenta e habilita isso. Dentro de estratégia, centralidade do cliente, como o RH pode desenvolver e desafiar a liderança dessa empresa e também como líderes de RH que compõem a discussão da estratégia do negócio, como que a gente pode de fato desenvolver essa perspectiva do cliente no centro da nossa estratégia. Porque tem muita empresa ainda olhando para histórico, projetando, sem olhar de uma forma mais estratégica e na perspectiva da experiência do cliente os seus produtos e serviços. Então, é papel do RH, o RH tem esse papel de provocar e garantir que a empresa esteja de fato centrada no cliente. dentro de capacidades, a gente tem aqui dados e analíticas. Dados e analíticas, a gente sabe que não é só o fato de, poxa, então tá, eu vou contratar alguma coisa, uma consultoria para fazer um projeto. A gente precisa construir capacidades dentro da empresa de análise. A gente precisa construir dentro da empresa esse letramento digital, esse pensamento, esse raciocínio lógico e analítico. Tudo isso passa pela construção de capacidades. Dentro da dimensão organização, a gente tem estrutura. Então, o RH é o grande responsável por fazer o desenho das estruturas organizacionais. Mas se a gente não se apropriou, se a gente não aprendeu, por exemplo, a rodar no ágil, a saber como formar uma boa equipe multidisciplinar, que tipo de estrutura a gente está replicando, a gente está perpetuando na empresa. Então, para uma boa transformação digital, a gente precisa da estrutura adequada e o RH precisa conhecer que estrutura é essa. dentro de organização, a gente tem talentos. Então, nós temos os talentos digitais corretos e aqui entra aquela reflexão, né? Poxa, a gente sabe que algumas funções deixarão de existir ou perderam relevância e tem várias outras funções novas que a gente precisa trazer para dentro da nossa organização. A gente acabou de falar de dados. A sua empresa já tem um cientista de dados? A sua empresa tem pessoas voltadas para a tecnologia que, de fato, tenham um olhar centrado no cliente, usando tecnologia como plataforma de negócio? Então, você, como RH, tem que entender que camada é essa de talentos, Quem são essas pessoas, quem são essas funções e essas habilidades que a gente precisa trazer para dentro da empresa, tá? E na última dimensão de cultura, a gente tem a própria agilidade, como que eu crio uma cultura ágil, a cultura da experimentação, então, se aqui na minha empresa a pessoa, se ela tentar alguma coisa nova e errar, ela é demitida, eu não tenho uma cultura de experimentação, eu não tenho práticas de gestão de pessoas que habilitam a minha empresa a ter uma cultura, né, que seja mais voltada para a inovação. Colaboração interna, então, todo mundo entendendo que dentro da empresa eu não tenho mais áreas departamentos, eu tenho grupos de pessoas multidisciplinares que colaboram e que essas mesmas pessoas colaboram internamente e são orientadas para fora, então, uma orientação externa da nossa cultura, sempre no cliente, sempre nos diferentes stakeholders, não só uma empresa que olha para o próprio umbigo, né, e aí dentro de cultura o reforço ali, que acho que é bastante importante, da mentalidade baseada em dados, então, como que a gente cria essas capacidades. E eu vou trazer aqui, né, alguns exemplos para como você, como RH, pode aterrissar isso no seu dia a dia. Poxa, como que eu posso ser um RH de negócio, como que eu posso ser um RH que antecipa de fato o que vai acontecer, já que a gente está falando aqui das tendências para RH 2021, como que eu faço isso na prática? Bom, no Pilar Tecnologia, eu trouxe aqui duas perspectivas. A primeira é, a sua empresa precisa ter diversidade de talentos em tecnologia. Então, muito do que eu falei ali daquelas funções. Será que você já tem um cientista de dados na sua empresa? Você tem engenharia de dados? Você tem os POs, né, o Product Owner, então, pessoas que estão olhando para o produto? Vocês têm seus designers, seus agilistas? Quem são essas pessoas que compõem o seu time de tecnologia? E aí, qual é a ação prática de RH? Poxa, você vai olhar e vai pensar assim, eu tinha um gerente de projetos, né, um PMO em diferentes áreas ou centralizado numa área que tem empresa. E agora, a gente mudou para o ágil, que tem uma perspectiva muito diferente de gestão de projetos. Será que eu posso transformar ou fazer o reskilling que a gente fala, né, o upskilling do gerente de projetos para um PO, para um agile coach? Provavelmente sim, então, provavelmente você consegue fazer isso. Mas será que eu posso transformar um gerente de projetos em um cientista de dados? Provavelmente você vai ter mais dificuldade em fazer isso. Só que a gente tem que começar a olhar, a gente tem que fazer proativamente esse depara. Quais são as funções que hoje existem na nossa empresa e que olhando para essa perspectiva da economia digital, elas deixam de ter sentido ou relevância? E quais são todas as outras que a gente precisa trazer, né, a gente precisa comprar esse talento? E uma vez que você precise desse talento novo, você tem que saber, eu posso recapastar uma pessoa que está aqui? Eu posso fazer uma atualização, ensinar alguma coisa nova para uma função que já exista ou eu de fato preciso trazer essa pessoa de mercado? Então, é uma forma do RH olhar proativamente para o seu pilar talentos, olhando para tudo que está divulgado já, que é tendência que o negócio precisa. Ainda no, nesse pilar tecnologia, a gente vê o RH trabalhando com a próxima geração de tecnologia. Então, a gente sabe, por exemplo, tem muito IoT, na internet das coisas. hoje já existem algumas empresas usando a internet das coisas para garantir que o distanciamento entre as pessoas, nesse período de pandemia, seja respeitado. Então, será que você já cogitou usar a tecnologia a favor da sua empresa, do seu negócio? O que a gente conhece aí, né, do trabalho remoto? Poxa, o Anywhere Office, a sua empresa já adotou essa prática? Não necessariamente full time, mas faz sentido? em que formato? Como que vocês têm olhado para isso e habilitado as equipes? Depois, a gente tem aqui tanto o Design Thinking quanto as metodologias ágeis, né? O Design Thinking, a gente tem que pensar que é colocar o cliente no centro e projetar soluções para eles. Então, isso necessariamente envolve desenvolver uma cultura da experimentação, da colaboração, da empatia, o gastar sola de sapato, a sua empresa tem uma cultura de se aproximar do cliente. E aí, eu não estou falando só da área comercial que vai lá, faz visitas e vende, mas a sua empresa de forma geral, ela conhece o cliente da empresa, do negócio, do serviço? Então, você tem que conhecer e entender quais são as expectativas para poder resolver o problema ou a dor desse cliente. Então, tem uma série de capacidades e habilidades que o RH precisa desenvolver na empresa, nas pessoas de forma geral. E dentro das metodologias ágeis, a gente tem aqui uma mudança significativa na forma de fazer gestão de projetos. Se antes, no método tradicional, cascata, a gente tinha escopo definido, prazo definido e orçamento definido, agora no ágil, a gente tem o cliente mapeado, né, as suas necessidades, as suas dores, a gente tem uma série de soluções a serem criadas que vão ser priorizadas e repriorizadas constantemente. Então, isso impacta na forma como você vai ensinar as pessoas da sua empresa a trabalharem, seja dentro dessas metodologias, vai impactar na forma como você faz um job design, ou seja, como que você cria um cargo novo, que escopo é esse? As coisas já não são mais tudo dentro de uma caixinha, como a gente eventualmente gostaria que fosse numa descrição de cargo. Então, como dar esse salto, como atualizar essa visão, né, dentro do RH? E aí, aqui os últimos dois pontos para você trazer para a prática essa tendência do RH 2021 é em relação aos dados. Então, o primeiro, letramento digital, letramento em dados. Como que você vai ajudar a sua empresa e as pessoas a entender, analisar e potencializar o uso de dados na tomada de decisão? Então, os dados, eles estão ali não para tomar decisão por nós, né, porque a gente, a partir dele, a gente tem insights e aí sim a gente toma a decisão, mas como que a gente pega aquilo que é repetitivo e a gente automatiza? Eu estava esses dias estudando aí, lendo algum artigo e veio um insight muito interessante que foi assim, poxa, um cientista de dados falando, quando eu chego numa empresa e a liderança me fala assim, nossa, eu não tenho tempo nem para pensar, ele como cientista de dados olha e fala assim, maravilhoso, então tem muita coisa aí que a gente tem que automatizar, porque se o seu papel como líder é tomar decisão e você toma a decisão sem pensar, significa que a máquina pode tomar essa decisão automaticamente por você, olha que interessante, então tem gente que acha cool, legal, né, está ocupado, não tem tempo para nada, mas se esse é o seu caso, se você faz as coisas no automático, essas coisas podem ser automatizadas, então o grande ponto é como você traz essa cultura de dados em que os dados eles emergem com insights para a sua liderança para que ela possa pensar sobre e então tomar decisão, então teoricamente essa cultura do corre, 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 vamos, ninguém tem tempo para nada, não é uma cultura que a gente quer com a digitalização, com o incremento de tecnologia dentro das nossas empresas, tá, e aí o raciocínio analítico, né, então a gente tem aí um aumento contínuo de complexidade no ambiente de trabalho, no ambiente de negócios e a gente precisa ajudar essas pessoas, né, ajudar a liderança, os colaboradores a quebrar problemas em pedaços, analisar o padrão nos dados e aí sim encontrar novas soluções continuamente, então tem um papel aqui de RH e a gente sabe que dependendo do segmento da sua empresa, a gente não tem um histórico no Brasil, né, de pessoas com raciocínio analítico bem formado na base, bem formado nas nossas escolas, então como vocês vão suprir isso dentro do seu negócio, das pessoas que estão aqui, das pessoas que serão contratadas, então estes são os grandes desafios estratégicos para RH em 2021, essas são as tendências e eu realmente espero que você possa anotar tudo que a gente falou aqui, colocar no seu plano e entender também como você, né, profissional de RH, no que você precisa fazer, um upskilling, ou seja, aumentar a sua capacitação, aumentar aí as suas habilidades para conseguir entregar esses novos desafios. Tchau,